Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim estar trazendo um vídeo de recebido. Hoje eu recebi um recebido para o meu nenenzinho de uma inscrita aqui do canal. O nome dela é Stefani. Gostaria, Stefani, primeiramente de estar te agradecendo pelo carinho comigo e com o meu neném. Que Deus possa te abençoar infinitamente. Obrigada de coração por todo o carinho. Eu fiquei muito feliz, gente, quando ela me disse que queria mandar um presentinho para o meu neném. Porque você vê o carinho da pessoa com a gente, em querer deixar a gente feliz, deixar a gente alegre. E aí ela me falou que estaria mandando um presentinho para o meu nenenzinho. E eu vou estar compartilhando, mostrando aqui para vocês. Eu estar abrindo junto com vocês. Eu ainda não vi o que é. Eu sei o que é, mas eu ainda não vi. Ela me disse que ia estar me mandando um kitzinho com algumas roupinhas de neném, de cores sortidas. Porque, como vocês sabem, eu ainda não sei se é um menininho ou se é uma menininha. Ainda preciso fazer o exame direitinho que vai dar para eu saber o que é que o nenenzinho é. Mas como eu ainda não fiz esse exame, eu ainda não sei se é um menino ou se é uma menina. Aí ela falou assim que estaria mandando em cores neutras. Porque assim daria para usar tanto se fosse um menino quanto uma menininha. E eu vou estar mostrando para vocês. Estou bem ansiosa. Ela comprou pela internet. Chegou aqui para mim. Chegou lá no endereço da minha mãe. Veio nessa embalagem aqui. Eu abri só a embalagem aqui para poder facilitar, né? Gravando aqui o vídeo para vocês. E agora a gente vai abrir junto, gente. Estou muito ansiosa. Não vou enrolar porque eu estou bem, bem, bem ansiosa. Chegou, na verdade, ontem, sexta-feira. Eu estou gravando hoje no sábado porque eu acho que eu vou dar na minha mãe para poder pegar. Chegou ontem à tarde. Vou abrir aqui. Não vou olhar para fazer surpresa para olhar junto com vocês. Ai, meu Deus. Vamos ver o que é, gente. Ai, meu Deus. Gente, olha que gracinha. Gente, acabou que veio um kitzinho de menina. Olha que gracinha, gente, as cores da sopinha. Está vendo? Vou abrir para ver junto com vocês. Será que a gente quer um sinal que vai vir uma menininha por aí? Normalmente, gente, tudo que eu tenho ganhado de criança, que assim, eu estou ganhando uma coisinha ou outra, assim, de uma pessoa ou outra, assim, que me conhece. A maioria das coisinhas que tem vindo é coisinha de menina. Então, assim, não sei. Vai que ia ser um sinal, né? Vai que está vindo uma menininha por aqui. Aqui no canal, todos vocês acreditam que é uma menina. Aí, sempre quando eu ganho uma coisinha ou outra de criança, vem nos tonzinhos de menina. Mas mesmo se for um menininho, gente, como eu vi aqui que tem amarelinho, tem roxinho, dá para usar assim mesmo. Eu não ligo não, tá? Aí eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Eu estou benciosa, gente. Muito ansiosa. Eu acredito que deve ser um sinal que não é possível. Ó, as primeiras roupinhas que eu ganhei de criança foi da minha tia. E as primeiras roupinhas, gente, foi tudo. Rosinha, roxinho. Eu lembro que ela me deu dois bodizinhos que eu mostrei aqui no canal para vocês, de roupinha de menininha, né? Que era vestidinho com sainha. Ela me deu um macacãozinho branquinho, coisa mais linda, gente. Tipo, um negocinho aqui, um bichinho aqui do lado. Depois ela me deu um sapatinho vermelho, porque ela acha que é uma menininha. E ela quis me dar as mesmas coisas de quando eu nasci. Ela me deu de presente. Ela quis comprar parecidas para vocês verem. Como eu estou gravando sozinha, vai ficar um pouquinho difícil. Mas eu vou arrumar a câmera aqui numa posição para mostrar para vocês. Mas, gente, olha, tem bastante coisinha aqui. Tem umas coisinhas aqui também no saquinho. Vou abrir tudo junto com vocês para vocês verem, tá? Vou só posicionar a câmera aqui. Vou colocar umas coisinhas aqui em cima da mesa, gente, porque vai ficar melhor. Veio assim. Ó, supinhas. Vou abrir uma por uma para vocês verem. Olha. Veio no tamanzinho G, gente. Olha só que gracinha. E é tudo pequenininho, gente. Coisinha de criança mesmo. Olha só que gracinha esse bórezinho. Olha. Olha que coisinha mais linda, gente. Mais fofinha. Aí veio esse outro aqui. Ó, de menininha. Olha que bonitinho. Gente, é muito, muito bonitinho. E eu fico olhando assim, essa sopinha assim, né, gente? Tudo tão pequenininho, né? É uma coisinha assim, tão fofinha da gente vendo. Aí veio esse amarelinho também. Como eu falei para vocês, se for um menininho, não tem problema. Porque dá para usar essas cores neutras, tipo amarelinho. Tá vendo? Não tem problema nenhum. E ó, olha só que gracinha. Mas, gente, eu estou achando já que esse neném deve ser uma menininha. Porque é muita coisinha fofinha de menina que eu vejo o tempo todo. Toda hora o celular recomenda. Agora essa coisinha mais fofa, gente. Esse kitzinho de roupinhas nessas corzinhas, eu amei. Olha só. A calça. Olha que gracinha. É aquela calça sem pezinho, tá vendo? É uma calça assim, boa, que vai dar para usar por um bom tempinho. Olha essa aqui, que gracinha também. Um tomzinho de pêssego. Ó. Ai, gente, eu amei. Muito obrigada, Stefani. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Eu não sei se pronuncia Stefani ou Stefani. Mas, se estiver errado, você me desculpa. Porque tem as duas formas de pronunciar, Stefani ou Stefani. Mas eu agradeço de coração pelo carinho. Ó, eu amei esse roxinho, gente. Ó, branquinho, gente. Que gracinha. Olha esse branquinho. Tá vendo? Tem umas corzinhas assim, gente. Muito bonitinha. É isso aqui, acho que é um roxinho puxado para um azulzinho. Olha que gracinha. Ó. Tudo pequenininho, gente. Ai, que fofinho. Olha o amarelinho. Olha isso, gente. Olha isso, que gracinha. Ó. Esse daqui já dá para combinar com esse aqui, ó. Esse amarelinho já dá para fazer conjuntinho. Deixa eu subir aqui a câmera. Já dá para fazer conjuntinho com esse aqui amarelinho. Imagina, gente. Uma criancinha aqui dentro dessa roupinha. Coisinha mais linda, mais fofa. Olha só que graça. Agora imagina esse aqui de ursinho rosinha com esse aqui branquinho. Com esse aqui branquinho. Esse aqui rosinha com embaixo em branco. Olha só que gracinha, gente. Que fofura. Ou se for o branquinho. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, que gracinha, gente. Eu não tenho maturidade para isso, de ver essas roupinhas assim e não ficar imaginando já o meu nenenzinho aqui dentro. Ó, esse branquinho agora com esse amarelinho. Olha que fofura. Ai, muito fofinho, né, gente? Agora eu vou mostrar para vocês as luvinhas e as merrinhas que veio também. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Olha. Veio essa touquinha aqui. Oh, meu Deus. Gente, olha que gracinha. Ó. É um tom de rosinha bem clarinho. Ai, que veio. Acho que é sapatinho. É sapatinho e aqui dentro tem um negocinho. Deixa eu ver o que que é. Ah, eu acho que é uma luvinha. Eu acho que é sapatinho e luvinha, gente. É o que aqui dentro tem dois. Ou é uma meinha junto com um sapatinho. Mas eu acho que é duas meinhas. É, acho que é dois sapatinhos e duas luvinhas. Olha só que gracinha. Ai, gente. Que coisa mais fofa, mais delicadinha. E aqui, a touquinha. Aí imagina se for uma menininha. Colocar assim, ó. Com esse bodyzinho aqui. Com essa roupinha aqui. Com essa blusinha rosinha. Tudo de rosinha. Vai ficar tão bonitinho. Se for um menininho também vai ficar bonitinho com esses aqui de amarelinho, ó, gente. Que tem aqui, ó. Que são as meias amarelinhas. Vou abrir para mostrar para vocês. Ai, que gracinha, gente. Olha isso. Olha o tamanhozinho disso, gente. Isso daqui eu acho que é luvinha. Se não for luvinha, é meinha. Mas acho que é luvinha isso aqui. Que tá bem pequenininho. Eu acho que é luvinha. Aí veio rosa. Amarelinho. Branquinho. E num tom de verdinho bem clarinho. A cor que eu gosto. E aqui veio esse conjuntinho de meinhas. Ó, vou abrir também para mostrar para vocês. Veio tudo muito bem fechadinho. Ai, que gracinha. Olha. Ai, meu Deus. Olha isso. Tudo minúsculo, gente. Pequenininho. Esse aqui é meinha. Tá vendo? E essas meinhas aqui pelo tamanhozinho delas. Acredito eu que vai dar para usar por um bom tempinho. Olha. Veio assim lilás. Branquinha. E essa aqui rosinha. Olha que gracinha. Ai, gente. Eu amei. E tem uma toquinha roxinha aqui também que eu vi que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver antes que eu deixei ela. Gente, achei. Tava ali em cima do sofá e já até abriu para mostrar para vocês. Olha que gracinha. Igual a rosinha. Só que ela é assim roxinha com branquinha. Com branquinho, né? Aí também os pazinhos, né? De luvinha. E menina. Gente, que gracinha. Ai, gente. Eu amei. Olha o soltantinho de coisa que tem aqui. Que gracinha. É que tal o que veio? Veio seis calças. Dois bóris de manga curta. Dois bóris de manga longa. Duas toquinhas. Dois pares de sapatinho de malha. Dois pares de luvinha. E sete meinhas. Gente, muito bonitinho, né? Eu amei muito, muito, muito. Eu agradeço muito pelo carinho, tá? Stephanie. Que Deus te abençoe muito. Obrigada de coração. Eu amei tudo, 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 tudo. Vou guardar tudo com muito carinho. Vou usar tudo com muito carinho. Tá, gente? Como eu falei pra vocês. Eu ainda não sei se é um menininho ou se é uma menininha. Mas independente do que for o meu nenenzinho. Eu vou estar usando tudo com muito carinho, tá? Todas as pecinhas que estão aqui. Que der pra me usar. Eu vou estar usando sim. Obrigada de coração. Eu fiquei muito feliz. Porque essas aqui, gente. São as primeiras roupinhas que eu tô ganhando, né? Que eu ainda não ganhei muitas. Eu ganhei o que foi da minha tia. Naquele vídeo que eu mostrei pra vocês de quando eu descobri. E ganhei algumas desses dias de uma vizinha, né? Que eram uns tonzinhos assim, mais neutros. Que era a roupinha do menininho dela. Aí ela foi me dando, né? Pra mim já ir guardando, né? Ela falou quando eu descobrisse, né? Falasse com ela que ela ia separar mais umas coisinhas. Mas eu ainda assim não tenho muitas coisinhas. Então essas são as primeiras. Vou guardar tudo dentro da gavetinha do meu guarda-roupa. Vou arrumar tudo bem arrumadinho. Pra na hora que eu souber o que é o neném. Já começar aí comprando as coisinhas. Ficar junto com as coisinhas que eu fui comprando. E também, né, gente. Pra já ir deixando já preparadas as coisinhas. Depois, quando for chegando a hora de lavar as roupinhas. De fazer toda a organização do quartinho. Arrumar tudo. Eu vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês. Eu tô muito ansiosa pra chegar logo a essa fase. Tô só esperando mesmo pra poder fazer o exame, né? Que dá pra saber a ultrassom. Que dá pra saber se é menino ou se é menina. Que eu vou fazer um chá de revelação. Né? Aí eu fazendo um chá de revelação. Sabendo direitinho o que é o meu nenenzinho. Eu vou tá compartilhando aqui com vocês. E assim, gente. Nossa, eu tô muito feliz. É um recebido, assim, muito especial, né? Que eu sei que é com muito carinho que ela mandou. E assim, gente. Ai, gente. Eu vejo essas roupinhas, assim. Isso me deixa emocionada. Me deixa feliz. Né? E assim. Olha só que gracinha, gente. Imagina o nenenzinho dentro de uma roupinha dessa. Sabe? Tão pequenininho, assim. Você vê que vai ser um nenenzinho, assim. Tão fofinho, né? Eu ainda nem sei dobrar muito direitinho. Mas eu tô vendo uns vídeos, assim, pra aprender a dobrar direitinho. Fazer as coisas, assim, direitinho, né? Pra não ficar de qualquer jeito. Aqui eu tô dobrando. Mas depois, na hora de guardar ali na minha gaveta, eu vou guardar bem arrumadinho, né? E assim, gente. Nossa. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Esse aqui foi um recebido muito especial. Vou colocar tudo direitinho no saquinho. Muito agradecer pelo carinho, pelo presente. E o seu Jesus abençoe muito vocês. E aí, Stephanie, obrigada por todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou ficar aqui, gente, namorando as minhas roupinhas que eu ganhei. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E muito obrigada, gente, pelo carinho de sempre. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchauzinho, gente. Tchau, 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 tchau.